Minhas lamparinas Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Aleluia Aleluia Oh, glória Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata Maranata